Avenida 50A, número 150, conheço a família há muitos anos da pastelaria Itumã de Rio Claro, pastel frito na hora, olha o cartãozinho dele, tem o zap, tem o whatsapp, tem o fixo, eu conheço a qualidade da família Itumã há muitos anos, eu vou dar uma mostradinha a qualidade, tudo fabricação própria, hambúrguer com cheddar, olha o tamanho, R$ 7,00, isso aqui é um almoço. Então tem uma tela, dá para vir com a família, com a criançada, na pastelaria Itumã pela TV Cidade de Rio Claro, divulgando a água de São Pedro, Reginaldo, Omanini, obrigado.